E aí pula, vamos ver se você dá conta daí. Pula! Pula aí alto! Pula! Um, dois e... Quase conseguindo sozinha, marca de quem consegue sozinha. De novo! Vai, tenta de novo. Tem que pular sozinha agora, tá? Sozinha. Não vou ajudar não. Ó, no chão. Vai pular no chão, né? No colchão não. Vai, sozinha. Sozinha, dá conta não. Vai, força. Um, dois e... No chão. Vai! Eu consegui o dinheiro.